Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Hoje são 23 de setembro de 2020. A tarefinha de casa é construir um belo cartaz sobre a primavera. A primavera chegou. Que lindo esse regador. Vamos dar boa tarde para os amigos. Vamos dar boa tarde para os amigos. Dá beijo para os amigos. Manda beijo. Isso. A vovó vai começar a trabalhar. Tá bom? Dá tchau. Dá tchau para os amigos. Tchau. Pronto. As amigas todas não entraram ainda. Boa tarde, Erick. Tudo bem com você? Tudo bem? Boa tarde, Erick. Boa tarde, meu amor. Hoje são 23 de setembro de 2020. Minha nova... A primavera. Minha nova... Não está dando para ver o quadro. Não está dando para ver? Não. Você não está vendo o meu quadro lindo? E agora? Eu não estou vendo a lência. Ah, mas está vendo as flores. E agora? Está vendo? Está embaçado um pouco. Está bom. A senhora Rita vai colocar o cartaz. O que ela faz? Obrigada. Por nada, meu amor. Agora está melhor. Ah! Hoje são 23 de setembro de 2020. O mês de nove. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Miguel. Tudo bem? Boa tarde, minha. Boa tarde, meu amor. Vamos dar início à nossa aulinha. De hoje. A primavera chegou. É o mês. É a estação das flores. Então, a tarefinha de casa é construir um belo cartaz sobre a primavera. Fala, Vitória. Oi. Isabela já entrou? Não entendi. Isabela já entrou? A senhora Rita não entendeu. Deixa eu prestar atenção. Tá. Isabela? Isabela entrou? Isabela? Não entrou ainda, não. Daqui a pouco... Então, fala pra ela que meu pai já deixou o cartaz lá, mas secretaria. Ah, a gente dá o recado pra ela. Pode deixar. Obrigada. Já fez a agenda? Já fez a agenda, Vitória? Boa tarde, tá, Vitorvaldo? Tudo bem com você? Tudo? É, tá, né? Então, vamos fazer a atividade, vamos fazer a agendinha. Estamos comemorando o início da primavera. Quem não está conseguindo ver, a tia colocou o cartazinho. Construí um belo cartaz sobre a primavera. E hoje vamos fazer flores. Eu vou fazer um pouquinho pra cá. Assim? Não, pra lá. Isso. Isso. Flores, passarinhos. Esse mês, vamos fazer bastante coisa sobre a primavera. Aí vocês preparem materialzinho, que vocês já sabem. Vou fazer círculos. Círculos pequenos, círculo grande. Vocês já sabem. Já tem até a medidinha de vocês, não é? A gente está sempre fazendo atividade com o círculo. Então, vamos construir um belo cartaz sobre a primavera. A estação das flores. Vamos copiar. Estou trabalhando. Felizes descansaram ontem. Ontem foi feriado. Boa tarde, Nicole. Fala, Vitória. Não, não está bom. Porque eu não posso me... Boa tarde, tia. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Breno. Boa tarde. O que você falou, Vitória? Que a senhora Rita não entendeu? Mas não foi bom, porque não podia brincar. Estava chovendo, sozinha. E ficar em casa. Ah, mas pode assistir TV. Ler livro. Ler, todo dia agora fala. Vamos ler os livros. Eu não tenho... A contação de história. Aí vocês vão recontar essa história. Agora vocês já sabem ler. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Todos deixaram as atividades avaliativas lá na escola? E acabei. Ok. Isabel. Isabel, a Vitória tem um recadinho para você. Ela quer te avisar que o pai dela deixou o seu cartão de aniversário que ela fez para você lá na escola. Ok? Na secretaria. Na secretaria da escola. Então, boa tarde. Boa tarde, tia, tia, chegando. Enquanto isso, eu vou fazer a nossa agenda. E vou fazer a chamada. Bernardo. Bernardo. Breno Aguiar. Presidente. Tia, coloca a folhinha. Deixa eu terminar de fazer aqui. Davi Curvão. Eu acho que é por favor de mim. Ah, você continua pra mim. Peraí. Deixa eu ver se vai melhorar. Prevente. Faz um pouco. Melhorou um pouco agora? Nicole. Melhorou? Melhorou? Não. 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 Tá bom. Davi Curvão. Agora sim. Melhorou. Eric. 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 Presente. Gabriel Cardoso. Isabela. Isabela. Isabela Alves. Isabela Alves. E a cabela. Abel. Presente. Lorã. Maria Eduarda. Maria Eduarda, Maria Luísa, Matheus Henrique, Miguel Boas, Milena Suri, Pedro, Pietro, Rafaela, Tofia, Valentina, Vitória, presente, Yasmin, presente, e Nicole, presente, e quem já fez a gendinha, pegue o livro só para adiantar. Livro na página 110, para fazer a correção. E é só depois que o intervalo, vai demorar, ainda vou parar. Estão conseguindo? Todos acabaram? Tem alguém ainda fazendo agenda? O dia não é 108, 110, não? Oi? Não é 10, não é 10, 10, não? Duas horas, eu já falo, até 2 e 10. Todos os dias. Vamos pegar o livro para fazermos a correção da aula de português de casa. Então, chegou a primavera, a estação das flores. Os dias ficam mais coloridos, os pássaros cantando, as borboletas voando. Ficam muito lindos na primavera. Quem não conseguir fazer a agenda, depois eu mando. Ok? Depois, a Rita manda para vocês. Então, vamos passar para a correção da atividade de português. Vamos passar para a correção da atividade de português. E depois, quem não fez a gendinha, a tia Rita manda. Ok? Boa tarde, tia Rita. Pegando o livro. Página 110. Boa tarde, tia Rita. Boa tarde, meu amor. Tudo bem com você? Tudo. Deixa a tia Rita falar com você. Agora, você vai passar para a atividade de correção de português. Página 110. Depois, eu envio para você a gendinha. Que, por enquanto, a gente só está na agenda. Entendeu, Maria Eduardo? Por enquanto, a gente só está na agenda. Só está... Então, vamos passar para a página 110 para a correção. Todos estão com o livrinho? Vamos fazer a correção da página 110. Todos pegaram? Então, vamos começar. Vamos começar. Quem? Peraí, tem algum aperto aí? Quem escreveu o texto? Quem que vocês colocaram? Paula Padilha. Paula Padilha. Paula Padilha. Paula Padilha. Muito bem. Paula Padilha. Isso, Paula Padilha. Número 2. Onde o texto foi publicado? Revista das Ciências das Ciências das Ciências. Então, foi na revista Ciências das Ciências. Boa tarde, Valentina. Tudo bem com você, meu amor? Valentina, nós estamos na correção do livro da página 110. Agora que iniciamos. Estávamos ainda fazendo a agendinha. Depois você copia a agenda. Se não conseguir, só me pedir. Ok? Lembrando que temos aula de artes. Quem tiver as folhas... Olha, naquele saquinho. Folhinha rosa, azul, verde, amarelo. Quem pegou lá na escola, ganhou. E vamos trabalhar com círculos grandes e círculos pequenos. Então, lembrando, para já pegar a circunferençazinha que vocês tiram, para fazer a medida do círculo. Dedinho no número 3, na página 110. Circule a resposta certa. O principal animal citado no texto acima é a mutuca, a zebra, o cavalo. O que é? Zebra. 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 Muito bem. Zebra. 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 A informação do texto apresenta. Qual foi a informação? Foi a primeira? A picada na mutuca no nome? Fala, Matheus. Não entendi o que você falou. As listas protegem a escurra. Boa tarde, gente. Muito bem. Tem mais uma. As listas das zebras confundem as moscas. Aí pode escolher. Quatro. Marque a informação correta em cada item. Essas informações, vocês acham que elas foram inventadas ou são reais? Verdadeiras. Reais. 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 São reais. Reais. São reais. Muito bem. Letrinha B. Para escrever um texto formativo, o que é preciso ou não é preciso? Quem quer responder? É preciso estudar. É preciso. É preciso. É preciso. Quem vai ler para mim a resposta inteira? Eu. É preciso. Ler. É preciso fazer pesquisa sobre assuntos e conversar com especialistas. Número 5. Muito bem. É preciso fazer pesquisa sobre assuntos e conversar com especialistas. Número 5. Ah, esse trechinho aqui sublinhado reproduz a fala de quem? Da jornalista ou da bióloga? Reproduz a fala de quem? Aí até está escrito assim, conta quem é essa fala. Da bióloga. Da bióloga. Da bióloga. Da bióloga. Bióloga. Tia, corre a página. Tia, corre a página. Oi, turminha. Boa tarde. Tudo bem? Oi, turminha. Boa tarde, Tia Lorena. Sim! Boa tarde. Boa tarde, Tia Lorena. Boa tarde, Tia Lorena. Boa tarde. Tia Rita caiu hoje, tá? Só um minutinho. Vamos tentar para ela voltar aqui. Só um minuto. Obrigado. 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 Continuando. Viva a primavera. Viva. Continuando. Dedinho número 5, letra A. Pode sim, Bela. O trecho sublinhado reproduz a fala de quem? Da jornalista ou da bióloga? Da bióloga. Da bióloga. Da bióloga. Isso. Letrinha B. Bióloga. Isso. A fala reproduzida foi escrita entre aspas. Lembra que a Tia Rita mostrou? Até o que era entre aspas. Circule esses sinais. Aí vocês circularam? O sinalzinho que eu mostrei para vocês? Isso. Isso. E de que cor são os cavalos mais atacados por mutucas? De cores escuras ou de cores claras? Escuras. 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 Agora, mostra para mim o livro onde vocês circularam, onde vocês circularam os sinais de aspas. Escuras. 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 todas as minhas flores, eles também vão aprender a fazer flores. Isso. Estou vendo. Davi. Ok. Gabriel. Tudo bem. Dedinho número 7. Pinte a informação verdadeira. Qual a informação que vocês pintaram? As zebras são menos atacadas? O Asmoduco enxerga melhor a primeira ou a segunda? A primeira. A primeira. Muito bem. A primeira. E vamos lá agora. Pode guardar o livro. Vamos conversar um pouquinho. Deixa a Tia Rita fazer uma pergunta. Vocês que sabem por que que ontem vocês ficaram sem aula? Quem sabe? Eu esqueci. O que foi perigado? A gente não quer saber. O que foi perigado? O que foi perigado? O que foi perigado? O que foi perigado? Só um minutinho. O que foi perigado? O que foi perigado? Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Eles vão falar? Levantando o dedinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Por que que ontem vocês não tiveram aula? Fala, Miguel. Porque foi feriado. Foi feriado. Mas por que que foi feriado? Quem vai falar? São Gonçalo. São Gonçalo foi de 30 anos. Por que? Foi feriado. Quem vai falar? Fala, Valentina. Pode falar Mateus. Pode falar Yasmin. Quem quiser. Porque foi aniversário de São Gonçalo. Foi aniversário de São Gonçalo. Porque foi aniversário de São Gonçalo. E alguém sabe quantos anos São Gonçalo fez ontem? 130. 130. 130 anos. Mas será que foi quando São Gonçalo foi fundado? É só esse tempinho? É só esse tempinho. Você sabe o que quer dizer isso? Por que é aniversário dele? Por quê? Por quê? Foi quando São Gonçalo foi emancipado. Virou uma cidade. Ela foi desmembrada de Niterói. passou a ser a única cidade. São Gonçalo. Porque no início, lá no início, foi fundada pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. E há muito tempo. Ela ficou, levou muitos anos junto de Niterói. Aí, resolveram separar. Então, foi no dia 22 de setembro que São Gonçalo foi separada. Tem um riozinho que faz a separação de São Gonçalo para Niterói. agora, tem alguns pontos turísticos de São Gonçalo? Vocês conhecem a cidade de São Gonçalo? que é eu. Esses dias, eu fui lá para comprar o meu sapatinho. Ah, que legal. O que nós temos em São Gonçalo? Quem sabe falar? Nós temos praias? Temos? Vocês sabem o nome? De alguma praia? Praia das Pedrinhas. Praia das Pedrinhas. Praia das Pedrinhas. Peraí, Davi está falando algum. Deixa eu entender, Davi. Fala. Repete. Praia da Luz. Praia da Luz. Praia da Luz. Olha, vou contar uma história para vocês. Como eu fui na Praia da Luz com meu pai, minha mãe, Praia da Luz e tem Praia de São João. A gente passava pelas pedras para ir para a Praia de São João. Primeiro, a gente chegava na Praia da Luz, depois ia pelas pedras andando ia para a Praia de São João. Aí tinha que voltar cedo porque a maré enchia. Muito legal era essa praia. Sim. Olha. Olha. Quando no dia de coronaví estava no sábado de domingo, eu e meu pai e minha mãe e minha mãe tínhamos as Pedrinhas. Olha só. vamos fazer o combinado de sempre. Quando um estiver falando, o outro tem que esperar. Vitória, a Tia Rita nem completou. Só um minutinho. Então, essa praia, essa praia da Luz, a gente chega na Praia da Luz, aí passa, eu não sei como é que está agora, né? muitos anos que a Tia Rita não vai lá. Aí a gente passa pelas pedras, sai lá na Praia de São João. Aí quando dá uma certa hora, a gente tem que voltar porque a maré enche. Muito legal. Fala, Vitória. Quando era final de semana, eu ia na Praia da Esprezinha com o meu pai, minha mãe tem o grupo. Muito legal. Matheus, é sua vez. Tem a Praia da Esprezinha. Tem a Praia da... Esprezinha. Ih, eu não entendi. Esprezinha. O Esso. O Esso. Depois você escreve, porque eu não entendi. Então, a Praia das Pedrinhas também, aí sim, a gente ia de bicicleta. Hoje não tem mais como. E tem... Matheus, escreve o nome dessa praia. Não tem mais como. pena que eu ouvi ou não vi. Tô esperando, Matheus. Mostrar pra ti, que eu não entendi. Estou aguardando, Matheus, porque eu não entendi o nome. Então, nós temos praias, enquanto Matheus faz. Temos também várias praças, mas tem uma praça muito importante. Quem conhece? a Praia da Esso. A Praia da Esso. Interessante. Depois você me fala, Matheus, onde fica? Praia da Coroa. É dentro da casa. Praia da Coroa. Muita praia. Muito legal. Hoje, a galera frequenta mais a Praia das Pedrinhas. Muita gente vai lá comer peixe, ainda tem a pesca. E praça? Aqui. Quem já foi na Praça Zé Garoto? Praça dos Reis Combatentes. Eu fui. Praça dos Reis Combatentes. Fala, Matheus. Quem mais quer falar? Quem mais quer falar? Levanta o dedinho, que eu não tô vendo. Eu que eu quero falar. Oi, Vitória. Eu tenho uma praça que é do Brasil que a gente eu faço capoeira lá. E shopping? Vocês sabem o nome do shopping? Temos. nós temos coisas legais em São Gonçalo. Tia, tem barcai. Isso, esse shopping. Muito legal. Então, temos uma igreja, a matriz de São Gonçalo. A igreja católica de São Gonçalo. Então, aprendemos um pouquinho sobre por que que São Gonçalo fez aniversário, que ela foi separada de Niterói, passou a ser cidade única, só ela. Tem seu prefeito. E quem sabe o nome do prefeito? Prefeito de São Gonçalo. Quem sabe? José Luiz. Nato. Por que não? José Luiz. José Luiz. O que é? Nato. José Luiz. Ele é José Luiz. Nato. é o nosso prefeito de São Gonçalo. E esse ano, temos eleição ainda, vamos eleger o novo prefeito. Então, já esse mês de setembro é um mês muito comemorativo. Teve o dia da árvore, dia do aniversário de emancipação do nosso município e a primavera. A primavera. A primavera é a estação das flores. A primavera é a estação das flores. Olha como eu fiz meu quadro. Segito, não tem as flores do meu quadro? dá pra você ver? Dá pra você ver? Está a agenda. Eu estou mostrando pra vocês o quadro bonito, como está, com flores. Vamos passar pra essa folhinha. não, 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 não dá pra ver que... passada. Não, ô, Vitória. Peraí, Vitória. Vitória, nós não vamos fazer nada no quadro. Eu estava mostrando o quadro bonito, você explorou. não, está embaixo da folha, não dá pra ver direito. Ah, já, ah, já sei, peguei o que? Essa folha dá pra ver, eu estou com ela em frente. Tenta localizar aí o seu telefone. A Rita está com a folha em frente, a câmera. Põe a data. E vamos ler esse texto. Podem fazer a leitura essenciosa. E uma pergunta. Lembra que a Rita na segunda-feira falou assim, quem é que vai falar versos? Quem vai cantar uma música? Alguém gravou algum versinho? Ou anotou algum verso? Fez alguma mensagem sobre a primavera? Lembra? Eu sim. Peraí, Vitória. Só um minutinho. Então, Vitória, você vai o quê? Cantar? Vai ler? Vai declamar uma poesia? O que você vai fazer? Esse daqui, ó. Tia, é para a casa ou para a aula? Faral, é leitura. Vitória, eu não estou te entendendo muito. Tenta falar mais baixinho para ver se eu entendo. Eu vou ler sim. Ah, você vai ler essa poesia que bela a primavera? você quer ler para a gente, é isso? Quem? Ok. Tá bom. Tem mais alguém aqui que vai ler o poema, vai cantar alguma musiquinha da primavera? Então, Vitória, pode começar a ler. E, amigos, acompanhe. Que pequena bela a primavera que é bela a primavera passarinhos coloridos multicores borboletas passarinhos coloridos multicores borboletas gerais gramas e árvores verdes verdes violetas 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 dil Multicores, borboletas, grama e árvores verdejantes, violetas, viva a primavera. Então, a tarefinha de casa, baseada nesse textinho aqui, nesse versinho, nesse trecho, só um pouco, Vitória, tem que levantar o dedinho, tá, Vitória? É para a aula, porque a gente está lendo aqui, tá? Mas deixa eu continuar, tá bom, meu amor? Esse trechinho aqui, que a Vitória leu para vocês, vocês podem, vocês não têm que construir um belo cartaz sobre a primavera? Então, pode ser até em cima desse poema. Vocês podem também fazer... O cartaz que a Rita diz é na folha do ofício. Não precisa comprar cartolina, nada disso. Mas vocês têm que ser criativos. Então, esse poeminha aqui já pode ajudar vocês com essas palavras, passarem-nos coloridos, grama, árvores verdejantes, borboletas multipores, quer dizer, borboletas coloridas. Então, vocês vão construir um belo cartaz sobre a primavera. Só que o cartaz é desse tamanho. É tamanho, é tamanho da folha do ofício. Essa é a nossa tarefa de casa. Tá bom? A nossa tarefa de casa é sobre a primavera. Ah, tia, eu resolvi fazer uma flor. Eu tenho um sucata, eu resolvi fazer diferente. Então, vocês vão fazer um cartaz, vocês vão criar um cartão. Como vocês quiserem. Vocês vão ser criativos. Ok? Deu para entender? Ah, tia, eu aproveitei, utilizei o que eu fiz hoje na aula de artes. Aí vai colar, vai arrumar, de jeito que vocês quiserem. Alguém quer falar? Davi? Em qualquer folhinha que vocês tiverem em casa. Folhinha ofício, não é folha grande. Ou é um cartão. O que vocês quiserem fazer. Por nada, amor. Pode ser até em cima do que a gente vai fazer hoje. Se vocês resolverem colar, e daí montar um cartão. Ok? Deu para vocês entenderem? Além de vocês que vão colorir essa imagem linda, tem esse versinho de passarinhos coloridos, multicores, borboletas, grama e árvores verdejantes. Quer dizer, verdes. Tá bom? Essa é a nossa tarefinha de casa. Aí vocês podem construir do jeito que vocês quiserem. Não precisa comprar folha grande. Pode fazer florzinha de tampinha, de docinho, de forminha de docinhos. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Então vamos para a prova. Daqui a pouquinho nós temos a aula de arte. Depois do intervalo, né? É. Primavera no ar. Primavera no ar. Vamos pegar essa folhinha. Vamos pegar essa folhinha, colocar a data de hoje e escrever para aula. Para aula. Todos já deixaram lá a atividade avaliativa desse mês? Tem alguém que ainda não entregou? Vou deixar um barulhinho, né? Então, vou ler para vocês. Não esqueçam da data. 23 de nove de 2020. Para aula. Primavera no ar. A primavera é a estação do ano mais bonita e colorida. Alegra o coração e enfeita a nossa vida. Vocês estão vendo que esse texto também, vocês podem pensar nesse texto e fazer o cartaz. Vou continuar. É a primavera, querida. Minha estação preferida, ela enche o jardim de flores com perfume e muitas cores. As abelhas vão ligeiras, as borboletas elegantes e faceiras. Os besouros vêm subindo com a primavera que vem surgindo. Então, a gente já aprendeu sobre o poema e as suas estrofes. as estrofes são cada pedacinho do poema. Vocês podem me dizer quantas estrofes tem esse poema? Quinha. Vocês podem dizer para a tia quantas estrofes tem esse poema? Quanta estrofa. nós aprendemos que cada pedacinho de um poema... Esse poema não é inteiro. É de 1997? Não, é de 1997. É de 1995. Então, vocês estão vendo um poema dividido. Dividido. Em quantas partes ele está dividido? em três partes. Então, esse poema tem três estrofes. Então, esse poema tem três estrofes. Ele foi dividido em três partes. Vamos começar. Qual é a estação do ano mencionada no poema? Esse poema está falando de que estação? Primavera, verão, outono ou inverno? Primavera. 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 Então, número um. Número um. Qual é a resposta? Primavera. 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 Muito bem. Quais os insetos que aparecem na terceira estrofa? Quais são os insetos que tem na terceira? Um, dois, três. Aqui, nessa terceira estrofa, tem três insetos. Quais são eles? abelhas, borboletas e besouros. Isso mesmo. Abelhas, borboletas e besouros. Então, vamos copiar. Pode circular para poder não se perder. Abelhas, borboletas e besouros. Eu circulei que é para vocês copiarem embaixo. Se vocês circularem igual a charrita, é mais fácil para vocês transcreverem para a questão. Abelhas, borboletas e besouros. abelhas, borboletas e besouros. E aí abelhas, abelhas, Nossa, que barulho. Fizeram? Quais são os setos? As abelhas. Borboletas. E os besouros. Hoje está com muito eco. As abelhas. Borboletas. E besouros. E besouros. E besouros. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pinte as rimas do poema. Esse número 3 a gente faz quando a gente voltar, ok? Quais são as rimas? A primavera estação do ano, mais bonita e colorida. Alega o coração e enfeita a nossa vida. Qual foi uma rima que tem aí? Depois, é a primavera querida, minha estação preferida. Outra rima, ela enche o jardim de flores com perfume e muitas cores. Outra rima, as abelhas vão ligeiras, as borboletas elegantes e faceiras. Mais uma rima, os besouros vêm subindo com a primavera que vem surgindo. Outra, subindo, surgindo. Essa, quando voltarmos, a gente continua. Ok? 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 Tchau.